Vamos ver, vamos abrir mais um Plasma ou Special, galera, meu Deus do céu, vou até fechar o olho, vou até fechar o olho Eu tenho certeza que vai vir um Plasma ou Special Nesse vídeo, galerinha, a gente vai comprar duas caixas do CryptoGuardians, a gente vai gastar mais de 3 mil dólares E você vai vir comigo, a gente vai comprar as moedas juntos, a gente vai abrir as caixas juntos Eu vou falar sobre o jogo pra você, vale a pena, não vale? Já que você é maluco de gastar mais de 4 mil dólares, mais não, praticamente 4 mil dólares Vamos mostrar pra vocês, olha isso, cada caixa custa 250 Ceguar, ou seja, a gente vai gastar 500 Ceguar Ou seja, a gente vai gastar 4 mil dólares praticamente Meu Deus, eu vou gastar 22 mil reais nesse jogo e eu vou gastar com muito orgulho, mano Primeiro de tudo que eu quero falar com vocês, cuidado com os golpes, galerinha Eu entrei aqui na Pucon pra botar o Ceguar, que é essa criptomoeda Olha o tanto de contato que tem, não é nenhum desses Isso daqui, se você comprar essa moeda aqui, você pede seu dinheiro, é golpe A moeda certa é essa daqui, que é Cegar, é assim ó, Cegar que escreve E lembrando, é muito melhor você copiar o contrato direto do site e colar o contrato aqui, ó Você cola o contrato aqui e vem direto pra moeda Moeda hoje tá sendo cotada a 7.9 Lembrando que essa moeda foi lançada a 0.22 Você, que entrou na whitelist da moeda, comprou a 0.22, galera, meu Deus do céu Você deve ter lucrado muito, eu tentei entrar na whitelist, infelizmente não consegui Mas você conseguiu, lucrou muito com certeza Primeiro de tudo, vamos lá, Charcão, onde é que você comprou essa moeda? Eu particularmente comprou na Pucon Olha isso, pega o contrato, copia o contrato pra você não fazer besteira Coloca a currency aqui que você quer comprar, cola o contrato, clica aqui E eu vou comprar com o que? Com o BNB? Eu posso comprar com o que eu quiser Vou conectar aqui minha carteira e eu vou comprar provavelmente com o BNB Eu preciso de 4 mil, não, de 500 Cegar, ó, 500 Cegar Que isso? Vai dar 7 BNB, nem tem esse dinheiro Será que eu tô pobre? Meu Deus, só tenho 3 BNB Calma aí que eu vou ver o que eu vou fazer Ó, comprei 200 agora Cegar, agora eu vou mudar pra BUSD Que eu tenho 3 mil dólar e vou comprar mais 300 Assim sendo a gente vai fechar 500 Olha isso, mais 2 mil e poucos dólares Meu Deus, é muito caro isso Mas vamos que vamos, Charcão gosta de arriscar Pronto, galerinha, botamos nossos 500 Cegar O que você faz? Assim que você tem na sua carteira seus 500 Cegar Parece cigarro, né? Isso, né? Você entra aqui e deposita seus 500 Cegar Vou depositar 500, toma ali, ok Pronto, galerinha, depositando os nossos 500 Agora vamos comprar a arma Como vai funcionar? Eu acredito que esse jogo vai funcionar muito parecido com o Crypto Planes Com o Crypto Cars No Crypto Planes, vou mostrar pra vocês Eu tenho meus aviões aqui Cada avião desse eu paguei em torno de 10, 12, 14 mil na época Porque a moeda tava muito cara E eu ganho aqui, cada avião desse me dá uns 500 reais por dia Ou seja, o meu ROI fica ali em torno de menos de 30 dias Menos de 30 dias eu pego meu dinheiro de volta Eu acho que vai ser mais ou menos assim Lembrando que tem raridades Muito provavelmente eu posso pegar esse Bullet Que é a raridade normal, o Laser Que é melhor ainda Mas as melhores raridades mesmo Que a gente quer pegar Ou é plasma ou é especial Essas armas que vão permitir com que a gente ganhe mais dinheiro de fato Esses dois aqui, o Bullet e o Laser Na verdade não muda muita coisa 80% de chance de vir um comum Comum E 20% de chance de vir ou de plasma ou especial A gente tem duas tentativas Meu Deus do céu Será que uma vez na vida eu dou uma sorte? Vamos então clicar aqui, clicar aqui Vamos ver o que vai vir pra gente Então toma ali Dragon Eyes Laser Laser é bom? Eu nem sei se laser é bom Calma aí, deixa eu ver Ah, e laser é... É tipo assim, não é ruim, né? Pelo menos não é Bullet Mas esse laser, eu vou te falar Provavelmente vai vender um pouquinho só mais caro Mas ele não dá dinheiro a mais pra gente Porque, por exemplo Aqui, tanto clássico quanto comum A gente pode fazer 4 corridas por dia Eu acho que vai ser a mesma coisa no CryptoGuard Ou seja, tanto esse Bullet quanto esse Laser A gente só vai poder fazer 4 batalhas por dia Alguma coisa assim Ou seja, o nosso dinheiro vai ser a mesma coisa Se vier o plasma, pode fazer 5 corridas ou 5 batalhas E se vier o especial, pode fazer 6 Ou seja, dá muito mais dinheiro Vamos ver Vamos abrir mais um Plasma ou special, galera Meu Deus do céu Vou até fechar o olho Vou até fechar o olho Eu tenho certeza que vai haver um plasma ou special Olha só, no 3 1, 2, 3 Ah, mano, outro laser Ah, pelo menos não é ruim Peguei 2 que são raros Não são raros, né? Mas são melhor do que o comum Enfim, galera Eu tô felizinho Tá gostosinho Lembrando que a gente ainda pode fazer o steak disso Toma-lhe steakizada E toma-lhe steakizada Nesse steak a gente vai ganhando mais experiência Só isso, ó, tá vendo? Tá gerando aqui mais experiência Por enquanto que eu saiba A gente só ganha mais experiência no futuro Assim que der pra jogar esse jogo Lembrando que esse jogo não foi liberado pra jogar E pra ganhar ainda Por enquanto só dá pra gente abrir a box Por enquanto só dá pra gente ver Que armas a gente vai pegar E eu tô doido pra lançar o Marketplace nesse jogo Que eu vou arrebentar Vou comprar as melhores coisas do mundo Que eu sou o maníaco do Marketplace Lançou o Marketplace Eu gasto 100 mil dólares Tô nem aí Gostaram desse vídeo, galera? Vocês sabem que o vídeo aqui é rápido 3, 2, 1, tchau 3, 2, 1, tchau 3, 2, tchau 3, 2, tchau 4, 3, tchau 4, 3, tchau 5, tchau